Oi gente, Vaninha passando no canal com mais um receita do dia Passando hoje, meus amores, com um limpador potente e pra tudo altamente perfumado Vai ser aquela explosão de perfume quando a gente usar Vai poder ser usado na limpeza em geral da casa E a receita, pouquíssimos ingredientes Aqui eu tô com meia barra de sabão gristerinado da IP Uma pedra sanitária, gente, muito perfumada, de lavanda Eu paguei R$2,30 por ela E aqui R$500,00 de qualquer desinfetante que vocês tiverem, tá bom? Eu vou ralar esse sabão, a gente vai dissolver E assim que ele dissolver, a gente vai levar uma receita pra mais, viu? 4 a 5 litros Vai perfumar muito, muito, muito mesmo Em tudo que a gente usar na limpeza em geral, tá bom? Eu vou ralar essa barrinha aqui, meia barrinha, gente Já volto com vocês, só um minutinho Voltando aqui, meus amores Olha, isso aqui já ralei a minha barrinha de sabão E a pedrinha junto, tá bom? Agora o que a gente vai fazer? Vou descer pra cá Vou trazer a nossa bacia Olha isso Vamos colocar aqui o nosso sabão E a nossa pedra, né? Vou acrescentar aqui o desinfetante Os 500ml E vamos acrescentar 400ml de detergente, tá bom? O mato que vocês tiverem Se eu tivesse o asmo seria melhor Mas pode ser o transparente aqui, tá bom? Foi, ó Sobrar aqui a gente ainda lava uma louça, né? Vou colocar agora 5 litros de água fria Primeiro litro 4 litros aqui no total 5 litros Vamos deixar ficar bem molinho Para a gente bater, né? Bem potente Já dá uma Velha engrossada Olha, deixar amolecer, viu? Ficar bem molinho mesmo Para batermos ele Assim que ficar bem molinho Eu volto com vocês Gente, voltando aqui Para a nossa receita O sabão já está bem molinho Agora vamos bater Usando o mixer No batedor da batedeira, tá bom? Sem levantar espuma Olha isso É bater até que não fique gruminho nenhum Tchau 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 Vou bater mais um pouquinho Já dissolveu quase todos os gruminhos Já volto com vocês Mas é rapidão Então a gente voltando aqui Bati até não ficar gruminho nenhum Olha isso Agora eu vou deixar ele em descanso Tá bom? Vamos ver a real dele E aí a gente volta Para finalizar a receita Porque vai entrar mais um ingrediente aqui Tá bom, minha filha? Então a gente voltando aqui Com a nossa receita Deixei o descanso de uma noite Olha isso Tá perfeito Não tá com barba Não tá com nada Eu vou colocar agora 300ml de álcool Gente, pode ser qualquer porcentagem Viu? Para deixar bem potente E o álcool Entra aqui como conservante Que vai ajudar a limpar muito Viu? Então a receita não perde Isso Vai mexer bem Se for para venda Se quiser colocar mais corante Pode, né? Fala agora Eu vou fortalecer na cor Eu vou fortalecer um pouquinho aqui, viu? A gente está muito perfumado Pode usar para limpar tudo Lavar banheiro Lavar quintal Na limpeza Tá bom? Porque vou falar para vocês Muito perfumado Vou pegar um corante aqui Só um minutinho, meus amores Então, meus amores Aqui eu vou colocar um corante azul turquesa Do site Vamos fortalecer aqui Olha que bonito Nesse formato Se quiser vender como desinfetante também Pode, viu, gente? Muito perfumado mesmo Esse aqui vai inibir cheiro de xixi De tudo Olha isso Agora é só a gente colocar nas garrafas Está pegando aqui Essa espuma que dá por cima E o que a gente faz? Espor um borrifador alto Acaba com ela na hora Tá bom? Vou pegar as garrafas aqui Para a gente colocar ela Só um minutinho Oi, gente Então vamos aqui engarrafar nossa receita Olha aqui Eu vou colocar tudo em bombinha de detergente Tem muita gente que pergunta Vânia, como você consegue tanta bomba, gente? Eu reciclo tudo, né? Todas as receitas que eu uso detergente Eu guardo todas Então, eu não compro Viu? Tem gente que pergunta Onde que eu comprei Não compro Eu reciclo Olha o pano que ficou bonito Então, perfeito, né? Para a gente usar aí, gente Como desinfetante Como limpa tudo Mas pode pôr em pé No que vocês tiverem, viu? Olha isso Muitos vão falar Vânia, se eu quiser usar Para lavar tapete Eu posso? Pode Vai ficar muito cheiroso, né? Olha isso Aí a gente deixa essa espuminha baixar Vou colocar aqui Vou pegar mais uma Olha No meu caso aqui Vai ser perfeito também, né? Porque os bichinhos Faz xixi às vezes nos tapetes Olha aqui Deixar sair a espuma Olha aqui Já põe diretamente Dentro da bacia Olha aí Sai o excesso A espuminha sai Ainda mais se for para venda Tem que deixar Encher até na marca aqui, tá bom? Eu vou encher o restante Que já volto com vocês Olha aqui, meus amores Terminei de colocar Renderam 5 litros Olha que tanto que ficou bonito Colocar as tampinhas Dessa forma Para mim vai render muito Porque eu vou usar Para lavar banheiro Lavar quintal Lavar meus panos de chão Para limpar Para limpar As superfícies aqui Muito sujas Então vai me ajudar muito Olha isso Muito lindo, né? Lindo Perfeito Olha aqui a bacia Tem um restinho Tem um restinho aqui ainda A gente está muito Perfumado mesmo Muitos vão com a lavanda Eu quero vender Como desinfetante Concentrado Pode? Deixa eu jogar aqui Para tudo Mas eu sei que tem muita gente Que vai usar ele Eu vou usar um sabão líquido Para eu estar lavando Olha Meus tapetes Panos de chão Perfeito, né? Muito perfumado mesmo E sem falar que é frio, né? Meus amores Nesse farmácia Para me pegar um paninho aqui A gente vai economizar Muito gás de cozinha, né? Vou deixar aqui para vocês Isso também é uma receita Que está aí Perfeita Gente, 38 pedras sanitárias Olha isso aqui Está assim Porque está A plastifica Que está, né? A Vânia passou papel Manteiga nela Para ela não endurecer Ficar macia Ela gruda no vaso, viu? Vai estar disponível Para vocês aí Para nós Era o que eu queria Esse limpador Limpa Alumínio, gente Instantâneo, viu? Misturou Está pronto Já está para lavar Meio de coisa E os sabonetes também A frio Com dois ingredientes A manhã também Com muita receita a frio O amaciante Ele é sete litros Eu estou com dois Porque o resto A família já carregou Cada um pega um pouquinho Né, gente? Ó Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Dá muito like na receita E compartilha, gente Faz com que chegue Mais pessoas, tá bom? A ter uma renda extra Ou para a economia doméstica Tá bom, meus amores? Não mais fiquem com Deus Tá bom, meus amores? Não mais fiquem com Deus